Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês forem ver essa gravação, a gente vai fazer nossa aula de encerramento, na verdade, uma rememora, rememorar que a gente tinha olhado, pesquisado, estudado, algumas coisas que a gente tem falado durante a disciplina, tá? Irei apresentar a minha tela, no sentido de tentar compartilhar aqui um slide, né, o mesmo slide que está disponível no ambiente para vocês. A gente, como eu comentei, sou o Benjamin Cardoso, tá, na disciplina de matemática, no curso de licenciatura em química, essa é a nossa aula de encerramento, e aqui eu trago os tópicos que a gente acabou discutindo, que a gente acabou levando algum material para vocês, existe um material que é, de fato, bom, que está disponível no ambiente para vocês, na forma dos links, e eu acho que é interessante sempre dar uma visualização sobre eles e aprofundar estudos, a gente sabe que a disciplina não consegue sanar todos os elementos que precisam ser discutidos dentro de uma disciplina bem específica como essa, na verdade, essa matemática, ela está presente num contexto técnico para vocês, nas disciplinas que vocês vão estudar, mas o olhar que eu tentei trazer aqui foi aquele olhar da química como, da matemática como um contexto interdisciplinar. Então, a gente trabalhou quatro tópicos, né, no primeiro, na primeira unidade foram funções, a gente trabalhou função primeiro grau, segundo grau função exponencial, sabemos que existem outras que cabem novos aprofundamentos também, como uma função logaritmica, função modular, teoria dos limites, o estudo das derivadas, definições, interpretação e cálculo, integral indefinida, e nessa unidade 4 da integral indefinida, a gente fez uma atividade prática, que é aquela de um contexto do plano de aula, uma proposta didática para o ambiente, um ambiente educacional real, né, uma proposta, uma proposição de trabalho que envolvesse a matemática e química, como eu falei, foi esse olhar que eu tentei trazer, um olhar mais interdisciplinar para a usabilidade disso, mas no futuro também, no futuro do trabalho de vocês. Na função de primeiro grau, a gente denotou principalmente a função, a lei de formação, né, da função de primeiro grau, que é f de x igual a x mais b, a gente conseguiu perceber que na função de primeiro grau, o nosso gráfico, ele é uma reta, lá na função de segundo grau, a gente percebe a composição da função, da lei de formação de uma função de segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, percebemos novos elementos, e aqui a gente não tem mais uma reta, a gente tem uma parábola que pode ter com cavidade para cima ou com cavidade para baixo, dependendo dos valores de a, quando a, ele for positivo, com cavidade para cima, quando o a for negativo, com cavidade para baixo. Também a gente, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de f de x igual, a, por exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado menos 3, onde o a é o 2, 3 é o b, e menos 1 seria igual ao valor de c. E sempre na parábola, o valor de c vai ser o ponto onde a parábola vai interceptar o eixo y, como a gente tinha visto na construção de gráfico, nas aulas. Também falamos de função exponencial, na unidade de uma função exponencial, ela tem este formato, f de x igual a elevado a x, nessa situação a é a base x, o expoente, eu tenho duas situações, essa função pode ser crescente e ela pode ser decrescente. Quando que ela vai ser crescente? Quando a gente coloca alguns exemplos aqui, por exemplo, f de x igual a 3 elevado a x, o valor de a é igual a 3, então essa base é maior do que 1, seria uma função crescente. Um quinto elevado a x, um quinto pessoal, é menor do que 1, equivale a 0,2. Então, se é menor que 1, seria uma função exponencial decrescente. O gráfico de uma função exponencial vai ser aquele, uma curva, que ela vai se aproximar de x, mas nunca vai tocar x, porque ela não vai assumir o valor de y igual a 0, tá? Na teoria dos limites, a gente viu um pouco sobre a ideia da tangência e da área sobre a curva, né, que vai ser exatamente o que a gente pensa sobre limites. Também a aplicabilidade disso na área da química vai ser em novas contextualizações, logicamente, mas aí a gente sabe que precisa sempre de constantes pesquisas acerca do que vocês estão fazendo. A equação da reta tangente, ela é dada por este formato, y menos 1 igual a m, tangente, x menos 1, onde esse m vai me dizer sobre a inclinação dessa reta tangente com relação à curva, tá? Com relação à curva, eu tenho uma tangência, a reta tangente é que ela tem que cortar a curva em um único ponto. Também falamos da função derivada, né, a função derivada vai ser denotada por f' definida por essa fórmula que f' de x igual ao limite de f de x mais h, onde isso aqui vai ser o intervalo compreendido por esse limite, sendo a h tendendo a 0, neste caso, menos f de x sobre h. Ela vai ser denominada derivada de f em relação a x, e o domínio disso, o domínio vai ser sempre os valores de x, ou seja, a abscissa desse gráfico que estivemos estudando, consiste em todos os valores de x com os quais existe um limite para ele, como a gente tinha delimitado isso anteriormente. A notação para a reta de linha x que vocês podem encontrar vai ser aquela ddx, na verdade, esse x aqui está aqui em cima, ddx de fdx, dx, y'x e dy dx. Isso vão ser as formas que vocês vão ver algumas variações sobre a notação de derivadas em alguns livros que vocês estudarem. Estudamos também algumas técnicas de derivação, eu trago aqui a regra da potência também, esse também é um dos slides que está presente nos anteriores, nos slides anteriores de aulas. f de x igual a x elevado a n, então f'x igual a este n vem multiplicando, e eu diminuo um grau daqui, né, n-1. E aí aqui, pessoal, eu tento me despedir de vocês, tá, espero ter contribuído de alguma forma, peço desculpas por alguma falha minha, me coloco à disposição para futuras conversas, trabalhos formais e informais, que a gente possa discutir sobre, né. Alguns alunos procuraram para falar sobre a proposta, a gente pode amadurecer a ideia de aplicabilidade das propostas, o contexto que eu tentei trazer aqui foi no sentido de dar esse olhar interdisciplinar, paradisciplina, e a sua utilidade dentro das outras disciplinas de química que vocês tiverem, mas também pensando muito na prática de sala de aula que vocês tiverem. Então é oportuno dizer sempre que que ainda não é o final do curso, né, muito menos do curso da vida de vocês, então vamos que vamos aí nessa luta, seguindo e otimizando esse fluxo que é o viver, essa grande arte que é o nosso viver, que é a nossa vida, tá. Deus abençoe a todos, aqui eu me despeço de vocês, e mais uma vez, como eu disse, eu me coloco à disposição, tá.